Infelizmente, esse não foi o único caso, viu gente? Está preso preventivamente na cadeia de Votuporanga, o homem que agrediu a mulher e matou quatro cães eletrocutados em Valentim Gentil. A Joyce Cremonese já está aqui posicionada, já é uma história que por si só revolta, né Joyce? Bom dia pra você. Bom dia, Jéssica. Olha, é revoltante, viu? Que brutalidade. Esse homem de 30 anos, graças a Deus, foi preso pela polícia na cidade de Valentim Gentil. E segundo as informações do boletim de ocorrência, Jéssica, a mulher com quem ele convive, eles têm ali um relacionamento há dois anos, e ela inclusive relatou no boletim de ocorrência que é um relacionamento conturbado, inclusive com medidas protetivas e tudo mais. Ela disse que quando chegou em casa, sentiu a falta dos cães, quatro cães. E ele teria dito que deixou os animais dar uma voltinha. Então ela foi dormir, né? E aí, durante a madrugada, esse homem tentou asfixiar a mulher e confessou que teria matado os animais. Ela então conseguiu, entrou ali em luta corporal com ele, conseguiu fugir, pediu a ajuda ali dos vizinhos e esse homem então fugiu. Ele disse pra ela que teria matado os cães e jogado no terreno baldio atrás da casa. Quando ela foi ver, Jéssica, que cena terrível, né? Os cães estavam dentro de sacos ali e a perícia foi feita e realmente constatou que os animais foram mortos, apauladas e eletrocutados provavelmente por este homem. E a polícia então fez várias diligências ali na cidade, conseguiu prender esse homem então ainda na tarde de ontem e agora a polícia então, né, Jéssica, vai instaurar um inquérito pra investigar aí os crimes de violência doméstica, ameaça, lesão corporal e também maus tratos aos animais. E o que chama a atenção é que a forma como ele maltratou, matou estes animais, uma forma muito violenta, truculenta, extremamente desnecessária e no boletim de ocorrência, Jéssica, não para por aí não. Ele ainda disse pra ela que se ele fosse preso, ele ia sair e ia matar essa mulher com que ele convivia e convive, né, há dois anos. Dá pra acreditar? Não, como que um ser humano é capaz de agir nessa frieza, uma frieza que não tem tamanho? Estamos falando da mulher e também dos animais. E olha só o contraste, né, Joyce? Acabou bem na hora agora, o Flávio Zani terminou o programa mostrando um belíssimo exemplo de uma pessoa boa que ajudou um bichinho que é um pássaro. E a gente já vem com um contraste porque, infelizmente, o nosso mundo é feito de pessoas boas e de pessoas más. E essas pessoas más precisam pagar por essas atitudes. Então tá aí um caso de uma pessoa má que agiu friamente, que não pensou no próximo, primeiro por conta da agressão aí contra a mulher. E agora fazer isso com esses cães, gente, isso é desumano. Olha, Joyce, quando o assunto é animal, isso me pega muito, porque nós temos bichinhos de estimação. Só nós sabemos o quanto os bichinhos fazem diferença na nossa vida, o quanto a gente ama esses seres. E aí vem um cara, um cafajeste desse nível, com sangue frio e faz tudo isso, e ainda vai lá e ameaça a mulher. Ó, se você me denunciar saindo daqui, eu te pego, eu te mato. Tem que apodrecer atrás das grades. É isso que a gente deseja para um sujeito como esse. Obrigada, viu, Joyce? E aí vem aqui.